E aí pessoal, eu peguei essa guitarra aqui emprestada com o brother, que ele disse que era que eu ia dar uma testada e tal, foi uma guitarra que ele fez. Ele disse que o corpo é em louro vermelho, braço em maple, os captadores são IMD-8Z, que são captadores passivos da IMD. Primeira vez que eu toco com eles, inclusive, então serviu para tirar minhas impressões. E assim, eu não queria fazer um vídeo só tocando a ESMO ou qualquer coisa, fazendo um riffzinho, um solozinho. Então eu decidi fazer uma track que captasse a vibe dela. Como ela já veio com afinação baixa, eu mantive e fiz uma track bem pesada mesmo. Acho que o estilo fica bem próximo do groove metal, tipo pantera e tal. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu gravei tudo com essa guitarra assim, até o baixo, eu gravei com ela. As guitarras e solo, bass e o baixo eu gravei com ela. Por quê? Eu não tenho um baixo no momento disponível. Então eu usei um pedal oitavador para fazer o que seria o baixo. Claro que não é a mesma coisa, inclusive, você pode perceber, se você tiver uma percepçãozinha melhor de música e tal, você percebe que está um pouco que brigando as duas coisas ali, porque não é um baixo, né? E claro que não vai ter o mesmo resultado. Mas assim, eu fiz a track nas pressas, porque eu queria andar logo com esse vídeo, eu estava ansioso. Eu creio que a track ficou bem legal, mas como eu falei, né? Por essas limitações e tal, não soou tão bem quanto eu queria. Inclusive a mixagem não ficou tão boa quanto eu queria. Mas isso não vai atrapalhar a experiência de você ouvir a track e gostar, porque ficou bem legalzinha. Se você gosta do estilo e tal, você vai ver que ficou bem legalzinha. Então é isso. Eu vou deixar também as tracks na descrição do vídeo, para quem quiser fazer uma versão, fazer um arranjo diferente, pegar lá e somar, postar. Se postar no Instagram, me marque no Facebook e tal, que eu quero dar uma olhada também. Valeuzão! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL